Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de PixArk aqui no canal onde vamos estar falando sobre os problemas que estamos passando após a aquisição do jogo. O que acontece pessoal? Vamos lá. O jogo ainda está quebrado no Xbox. Ainda o pessoal está sentindo muito isso daí que está sendo quebrado o jogo ainda. Ele falta muito o que melhorar. A desenvolvedora veio a público dizendo que em duas semanas iria ter um patch. Mas meu, na hora da compra, na hora que você vai efetuar a compra, não tem nada descrito dizendo o jogo está quebrado, o jogo está com problema, o jogo está assim, o jogo está assado. Mano, o pessoal deveria avaliar o seguinte. Produtores, quando você coloca um jogo e o jogo está quebrado, não coloca para venda, cara. Anula um pouco mais, dá mais um pouco de tempo, mas não traz um jogo quebrado porque vocês queimam o filme de vocês mesmos. Então, essa é a minha opinião. Então vamos lá. Quais são os problemas encontrados aqui? Eu estou com flecha armada aqui, vocês estão vendo que eu estou com flecha, tanto aqui no arco comum quanto na crossbow. Vocês podem ver que eu estou com flecha. Mas essas flechas são apenas as flechas comuns, né? No caso, deixa eu mostrar aqui para vocês. As flechas comuns aqui, ó. A de pedra. Se eu dropar, pronto. Estamos com uma flecha só, né? Então... Eita, agora pegou. Agora o bicho pegou, hein? Agora o bicho pegou, hein? Só que eu estou no criativo, então não vai me matar, cara. Não vai me matar. Ela vai ficar batendo aqui e eu consigo... Ah, sai daqui, sai daqui, sai daqui, tartaruga. Então, galera, é o seguinte. Vocês estão vendo que agora eu não tenho mais nenhuma flecha, tá? Eu não tenho mais nenhuma flecha, ó. No armo. No armo. E aqui estão as flechas, né? No caso de pedra. Agora, no meu inventário, eu tenho as flechas aqui tranquilizantes, né? Que seriam as flechas para a gente estar utilizando normalmente na nossa crossbow, no nosso sistema aqui, ó. Eu clico em cima da flecha, clico em cima do arco e aperto o ar. Desaparece. Não tem como eu estar equipando isso, ó. Não consigo equipar, tá? Um dos problemas são esses, desenvolvedores. Não conseguimos equipar nenhum tipo de item em coisas que a gente precisa usar, tá? No caso, vamos lá. Deixa eu ver aqui a flecha. A flecha não, a tocha. Deixa eu ver aqui se tem a tocha aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. E é, essas duas flechas aqui. Essas duas tochas. Ó, eu tô com a tocha, aquelas que ficam em pé, e essa daqui, ó, que é de parede, tá? Eu vou usar essa aqui de parede pra vocês verem, tá? Essa de parede, o que eu faria com ela? Eu viria aqui, colocaria na frente do meu, da minha base, viria aqui, aperto o Y pra acessar o inventário, e preciso do quê? De madeira, pra tá acessando combustível. Não vai também. Vou dar um transferial. Não vai. Vou dar um transfer em único item, ó. Por exemplo, ó, se eu clicar aqui várias vezes, ele não vai. Então, eu vou clicar em cima e vou transferir o item aqui, ó. Não vai também. Transfere ao item. Também não vai. Quer dizer, não dá pra mim pôr combustível nessa flecha. Nessa tocha, desculpa. Vamos lá. Agora, essa daqui. Eu vou usar essa daqui, que é aquelas de pôr de pé, assim, ó. Você coloca de pé. Pronto. Opa. Não tá nem... Ah, coloquei. Boa. Coloquei aqui. Quero colocar combustível novamente. Não consigo, cara. Olha lá. Não consigo. Sem chance. Pô, metralha. Sério? Não dá. Não dá. Então, estamos aí bugados. Mais outra coisa que eu notei. Nossa, metralha. Só defeito no jogo? Sim, cara. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o bermute. Cadê o bermute? Tô com sete bermutes. Eu quero fazer igual no arco. Eu tô com o bermute aqui. Eu quero fazer aqui, ó. Vou colocar um bermute aqui. O cara não tá deixando... Ó, deixou eu colocar. Pronto. Agora eu quero girar ele. Eu quero colocar ele do lado aqui. Mas, por exemplo, eu quero girar. Olha só a forma que ele gira. Você aperta o Y e gira de trás pra frente. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele não fica diagonal. Ele não fica de outra forma que a gente queira. Tá? Por exemplo... Ah, mas metralha. Como assim? Por exemplo, eu quero colocar ele aqui, ó. Ó. Eu vou... Eu quero colocar ele daqui, ó. Pra cá, ó. Entendeu? Eu quero fechar minha base assim. Eu tô aqui de frente pra cá. Eu vou colocar ele. Pronto. Ele fica desse jeito. Eu posso apertar qualquer botão. Eu já tentei fazer qualquer coisa. Ele não faz. Ele só vai ficando reto. Então, quer dizer, se eu for fazer uma base, eu consigo fazer uma base. Reta. Pra lá. Mas não consigo virar esse portão. Daqui pra lá. Fechando minha base. Eu não consigo fechar minha base com bermute, cara. Você coloca pra ele vir. Ó. Ele vem assim, ó. Ah, mas tá. Tem outro botão. Não tem, cara. Não existe outro botão pra me apertar. Não existe nada. Ele só fica isso aqui, ó. Ó. Eu coloco aqui. Ó. E tem lugares que ele nem deixa colocar, cara. Ó. Só pra vocês terem noção do jeito que o jogo tá bugado. Então, ó. Ó. Eu não consigo colocar ele da forma que eu quero. Eles só vão ficar assim, ó. Só dessa forma. Só nessa posição. Então, quer dizer, automaticamente, eu não consigo... Peguei um. Vou pegar eles de volta. Uma das coisas boas que o jogo tem, que o Ark não tem, é que você consegue pegar ele de volta, tá? Você não perde os itens. Você consegue pegar ele de volta. Mas eu vou colocar ele aqui de novo. Ó o jeito que ele fica. Pô, metralha. Sério, cara. Sério. Então, quer dizer, automaticamente não dá pra gente tá curtindo aqui o sistema aqui de tá pegando ele assim. Ah. E vamos mostrar mais uma coisa. Normalmente, a gente usa pedra pra tá utilizando aqui o sisteminha aqui da... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar algumas pedras aqui. Só pra... Ah, cheque. Pedra. Normalmente é pedra que a gente usa no estilingue, não é? Se eu não tô enganado. Bom, o estilingue tá aqui. Tô sem pedra, sem munição. Ah lá, não tem munição. Deixa eu ver qual tipo de munição que vai. Vamos ver se as pedras, o que que é. Vamos ver se... Ah, dá pra mim pôr bola aqui, ó. Não vai também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tentar modificar aqui as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu utilizar outro item aqui. Só pra... Pra ver qual item que a gente consegue colocar aqui no estilingue. Não, não é isso. Não é pedra também. Quer dizer, deve ter alguma munição que a gente utiliza. Mas até agora não achei a munição que é. Mas o correto é pedra, cara. O que que a gente usa pra... Pra dar pedrada? Pedra, né? O que que a gente usa no estilingue? É pedra. Então, quer dizer, o jogo está quebrado. Desenvolvedoras, vou estar marcando vocês, os seus twitters. Tudo certinho pra vocês estarem nos mostrando. Dando pelo menos uma explicação do que está acontecendo com o jogo. Porque o jogo tem potencial. Mas vocês fizeram no PC. Estão dando ênfase no PC. Já vi sair uma atualização pro PC e pro Xbox nada. Quer vender o jogo? Venda. Mas não venda o jogo quebrado, cara. Porque, ó. Como é que eu vou fechar minha base? Como é que eu vou utilizar aqui as flechas? As tochas? Não tem como eu colocar. Ah, fogueira, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fogueira. Eu quero cozinhar uma carne, mano. Não é não? A gente precisa de uma carninha pra cozinhar. Então, vamos lá. Vamos colocar lenha aqui. Lenha, ela tanto tete quanto... Quanto as outras coisas. Não vai, cara. Não consigo. Então, o jogo tá quebrado. O jogo está com problemas. Infelizmente, a desenvolvedora não fala nada de um patch de atualização. Só tá dando ênfase no PC. Eu sinto muito dizer que eles estão vendendo um jogo que, basicamente, na minha opinião, eles deveriam dar um reembolso da galera e esperar o jogo ficar pronto. Porque, do jeito que tá a desenvolvedora, não dá não, cara. Não dá. O jogo está horrível. O jogo não está jogável. Então, esse vídeo aqui eu vou tentar marcar vocês no... No... No Twitter, né? Pra vocês estarem vendo isso daí. Coisa que vocês não viram. Eu já me mandei vários tweets. Já me mandei várias mensagens. E até agora, nenhuma resposta. Por quê? Porque só dando ênfase pra PC. Eu vejo vocês falando. Os servidores dos PCs estão quebrados. O não sei o que do PC vai vir uma próxima atualização. Sem menos que está sendo lagada, mas vamos resolver. Estamos trabalhando pra isso. Mas e o Xbox? Entende? Então, basicamente, pra mim, vocês estão vendendo algo enganoso, tá? Sendo que, pra mim, isso daí é propaganda enganosa. Então, se vocês querem vender um jogo bom, o jogo tem potencial, sim. O jogo é bom. Eu estou gostando de jogar. Mas, meu, do jeito que dá. Ah, e mais uma coisa. Sela, cara. Sela não dá pra pôr nos bichos, tá? Sela não dá também pra pôr nos bichos. Por exemplo, eu vou aqui, ó. Vou pegar aqui, Creative Mod. Vou colocar aqui um... Cadê o Rex? Rex. Rex. Eu vou colocar um Tamado, né? Pronto. Temos um Rex Tamado. Ele não tem sela. Vocês podem ver. Ele não tem sela, tá? Vou aqui em... Em... Selas, né? Acho que tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Deixa eu ver as selas. Tá aqui. Sela. Sela Rex. Pronto. Peguei uma sela do Rex. Aí eu consigo montar porque eu estou no... Tá? É como se ele tivesse tido Force Tummy. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui a sela do Rex. Ó a selinha do Rex. Bonitinha aqui. Não consigo pôr também. Não consigo pôr. Então, automaticamente, pra mim, o jogo está quebrado. Vocês precisam melhorar isso daí urgentemente, cara. Porque não tem como jogar um jogo assim quebrado. Viu, produtora? Então, dá um jeito nisso daí. Porque, meu. Queimar o filme assim, logo de cara, é fogo, né? Então, tamo junto. Até nós. Valeu.